Eu Tenho Uma Linda Morada Porém Eu Tenho Autoridade Pra Falar Que O Meu Lar Não É Aqui Eu Vou Morar No Céu Ao Lado De Jesus Sem Pagar Aluguel Tudo É Muito Calo Aqui Mas Lá No Céu Eu Não Vou Pagar Nem Água, Nem Luz, Nem Aluguel E Se Fizeres Uma Morada Ali Também Faça Reserva Ele Não Vai Cobrar De Ninguém Não Tem Sequestros E Nem Quadrilhas Pra Roubar Nem Terremotos Pra Destruir Seu Novo Lar Nosso Lar Não É Aqui Vamos Morar No Céu Ao Lado De Jesus Sem Pagar Aluguel Tudo É Muito Calo Aqui Mas Lá No Céu Não Vamos Pagar Nem Água, Nem Luz Nem Aluguel Sem Música Nem Aluguel Em Música Semua Que O Processe Mas Lá No Céu Em Música Amém